TORRELA 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 Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolseta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolseta apertadinha Vem pra lutar, vem para lutar e me ataca com sua bunda Olha o novinho, eu tô ficando crazy e meu peru tá perdendo a postura Então sai da frente que eu não vou ter dó dessa puta Vem pra lutar, vem para lutar e me ataca com sua bunda Vem pra lutar, vem para lutar e me ataca com sua bunda Olha o novinho, eu tô ficando crazy e meu peru tá perdendo a postura Então sai da frente que eu não vou ter dó dessa puta E quando chegar a copa, e quando chegar a copa Ela joga pra nós a xereca e nós joga pra ela a bola Ela joga pra nós a xereca e nós joga pra ela a bola Ela joga pra nós a xereca e nós joga pra ela a bola Ela toma na xereca, toma na xereca, ela toma na xereca, toma, toma Ela toma na xereca, toma na xereca, ela toma na xereca, toma, toma Vou comer muita buceta, até chegar na copa Quando chegar na copa, quando chegar na copa Ela vai jogar xereca e eu vou socar até as bolas Ela vai jogar xereca e eu vou socar até as bolas Eita novinha fogosa, eita novinha fogosa Eu sei que é disso que tu gosta, vai Eu sei que é disso que tu gosta Pabozinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde, quando fumo baseado Pabozinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde, quando fumo baseado Ela tá no pique da flor, então vou matar pra dor Ela tá no pique da flor, então vou matar pra dor Que mulher gostosa, toma no cu Então vem com uma maconha sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem com uma maconha sentando no meu peru Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom sou cara Essa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom sou cara Essa buceta apertadinha Vem pra lutar, vem pra lutar E me ataca com sua bunda, vem pra lutar, vem pra lutar E me ataca com sua bunda, olha eu novinho, tô ficando crazy E meu piro tá perdendo a postura, então sai da frente Que eu não vou ter dó dessa puta, vem pra lutar e me ataca com sua bunda Olha eu novinho, tô ficando crazy, e meu piro tá perdendo a postura Então sai da frente, que eu não vou ter dó dessa puta E quando chegar a copa, e quando chegar a copa Ela joga pra nós a xereca, e nós joga pra ela as bolas Ela toma xereca, toma na xereca, toma, toma, ela toma na xereca, toma, toma Vou comer muita buceta, a gente quer chegar na copa Quando chegar na copa, quando chegar na copa Ela vai jogar xereca, e eu vou soltar até as bolas Eita novinha fogosa, eita novinha fogosa Eu sei que é disso que tu gosta Vai, eu sei que é disso que tu gosta Já eu me dei menor Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo! 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 Obrigado.